Olá, meus irmãos e amigos do YouTube! Nós estamos aqui no interior da igreja, na Assembleia de Deus do bairro Caravelas. Aqui ao meu lado, o cantor e poeta Sérgio Lopes veio aqui, acabou de cantar aqui na igreja. Foi uma benção. Eu queria que ele mandasse um abraço para vocês que estão inscritos aí no nosso canal. Vou mandar pelo correio, tudo bem? Um abraço para todos vocês que estão vendo a gente aí. Que Deus abençoe. Espero que numa próxima a gente esteja juntos aqui, no lugar da adoração aqui. E não você é no sofá da sua casa. É, porque tem gente que mora longe, hein, pessoal? É, eu estou brincando com vocês. E você, nordestino, os irmãos do Nordeste, vai te ver também. Se Deus quiser. Um beijo para vocês. Parabéns pelo canal, tá? Amém. Deus abençoe. Obrigado. Um abraço. Fique com os trechinhos de alguma coisa boa que aconteceu aqui, que foi forte. Canal do Alberto Santos. Canal do Alberto Santos. Amém. E eu quero dizer para cada um de vocês, de todos os estados que estão me ouvindo, venham para Minas Gerais, porque é bom demais. E eu quero dizer para cada um de vocês, de todos os estados que estão me ouvindo, e eu quero dizer para cada um de vocês, de todos os estados que estão me ouvindo, e eu quero dizer para cada um de vocês, de todos os estados que estão me ouvindo. E eu quero dizer para cada um de vocês, de todos os estados que estão me ouvindo. E eu quero dizer para cada um de vocês, de todos os estados que estão me ouvindo. Estou teaching para cada um de vocês, de todos os estados que estão me ouvindo. E eu quero dizer para cada um de vocês, de todos os estados que estão me ouvindo. Ó Israel, a glória é o lugar Clama, meu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Clama, meu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Clama, meu Deus, ele te ouvirá Clama, meu Deus, ele te ouvirá Clama, meu Deus, ele te ouvirá O Deus, ele te ouvirá Chora Israel, um lamento só, ao desdê-lo silêncio e no destino desamor. Chora Israel, Babilônia, Babilônia. Amar o teu Deus, ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia, Babilônia. Amar o teu Deus, ele te ouvirá. 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 Amar o teu Deus, ele te ouvirá.